20 de agosto de 2016, foi precisamente nesta data que Roberto João Muqueba apresentava-se ao mundo com a sua primeira invenção, a mini central elétrica com capacidade para produzir apenas 5 volts e servia para carregar simplesmente os telemóveis. Na altura, as promessas de apoio foram muitas. A pergunta que ele me fazia sempre, eu disse, meu Deus, essa criança me fazia essa pergunta, ele é muito curioso, gosta muito de saber das coisas. Cinco anos depois, o menino considerado o prodígio da província do Bengo, construiu agora uma mini central elétrica que produz 220 volts e é capaz de alimentar vários tipos de eletrodomésticos. Onde tudo começa pela energia cinética, porque a energia cinética é a energia de um corpo como consequência do seu movimento. E no nosso caso, temos um alternador. Alternador que é um produtor da energia cinética, que vai produzindo energia e a mesma energia será retificada por esta placa e enviada neste acumulador para ganhar amperagem. A energia limpa provém desta fonte e o menor explica como tudo acontece. E a mesma energia de consumo será utilizada para alimentar este motor que, através desta correia, vai partilhando o seu movimento de rotação, mantendo assim a produção da energia cinética. Com apenas 13 anos de idade, o menor sabe a física quântica e a química industrial. Eu tenho muitos outros projetos em carteira, se até hoje não são públicos, porque ainda preciso daquele apoio. A família é o principal suporte. Os vizinhos admiram-no e a prova é que é ele quem conserta todos os eletrodomésticos da vizinhança. Por exemplo, temos uma vizinha que estragou a vintuinha dele, viu a procura do menino, disse que ele ainda está pequeno, não tem muita inteligência, vai me mandar arranjar coisas. Se ele estragar, vai me mandar pagar. Ele disse, não, pelo menos testar no menino. A moça trouxe a vintuinha, o menino arranjou, deu certo. Sem apoios e sem distinção, o menor continua a trabalhar nas suas pequenas, grandes invenções na província do Bengo, município do Dande. Na próxima reportagem, você vai saber onde Roberto João Muqueba estuda, o que os colegas dizem sobre ele e o que os professores pensam deste gênio. Alberto Sampaio, Gilberto da Fonseca, Alcides Mecano, a TPA, nas terras do Jacaré-Bangão.